E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Dessa vez eu vou fazer um vídeo aqui um tanto rápido, né? Um esclarecimento sobre o meu review que eu fiz do Zenfone Falcon 5 Um smartphone bem desejado Não tão desejado quanto o Zenfone 5Z Que é o topo de ele, mano A apresentação que a ASUS fez no evento de lançamento sobre o Zenfone 5Z Se aquela câmera é aquilo tudo, mano Ele tem que pegar aquele smartphone, viu? Só que aqui no Brasil não tá tão caro assim Na Gearbest ele tá saindo por R$2.000 aproximadamente Aqui no Brasil ele saiu R$500 a mais, né? Na versão de 64GB A versão de 64GB 128GB e 256GB 256GB é R$3.500 Vale a pena, vale, vale E tá saindo mais barato que o Galaxy S9 da vida, por exemplo Enfim, pessoal o assunto aqui é câmera frontal do Zenfone 5 Muita gente ficou questionando sobre o meu vídeo análise do Zenfone 5 Sobre a câmera, né? Que eu critiquei muito a câmera frontal Porque ela tinha uma intensidade muito ruim Nas capturas de foto através da câmera frontal Na versão brasileira A empresa, a fabricante, foi até obrigada a lançar um update exclusivo aqui pros brasileiros Pra deixar as cores mais vivas Olha só as capturas que eu fiz através da câmera frontal do Zenfone 5 Mano, a qualidade tá muito Tá um excesso de branco Tá parecendo que tá deixando a pessoa um moreno chocolate como eu Tá tentando me deixar branco Eu não quero ser branco Eu quero ser quem eu sou, né? Moreno chocolate, moreninho assim Enfim E daí eu fiquei, poxa, pesquisando, pesquisando De repente o aparelho recebeu uma atualização Lembrando que a versão que eu tô em mãos É a versão que vem da loja Gearbest É a versão chinesa Tem todos os idiomas, tudo bonitinho Já é a quarta atualização que o meu smartphone recebe Inclusive essa última atualização Tinha algumas melhorias relacionadas à estabilidade de câmera Eu não sei se estava relacionada a alguma melhoria com relação Às capturas de fotos através da câmera frontal Porque tava em inglês também, né? Não tava especificado isso Eu atualizei, fiz alguns testes Mas aí futucando Encontrei uma opção Porque na câmera frontal Quando você vai capturar uma foto através da câmera frontal Você não fica tocando na tela, né? Pra focar Porque geralmente não tem um foco Precisa Geralmente o foco é automático mesmo na câmera frontal Não é como na câmera principal que você fica ali É... Sabe? Aquele modo manual Diminuindo a intensidade de luz É... O balanço de branco Essas coisas que você fica fuçando Na câmera frontal Vem essa nova opção Eu não sei se tinha antes Mas eu só descobri depois do update, né? Que eu fiquei futucando Pra tentar ver por que As fotos estavam saindo Com excesso de branco E daí Encontrei uma opção Que você poderia ali diminuir O balanço de branco Né? Do... Da captura de foto Através da câmera frontal E daí Olha só Agora como as capturas ficam Então tô mostrando aí pra vocês A captura antes E o depois Quando você simplesmente Clica no botão pra capturar foto E quando você mexe nessa função aí Que tem na câmera frontal Então Olha só a diferença Me deixou eu moreninho Do jeito que eu sou parceiro Aí sim, mano Então dito isso O problema tá corrigido, né? Não sei se foi o update Que trouxe essa funcionalidade Ou se já tinha antes E eu não tinha percebido Me desculpem Eu não consigo reparar tudo Infelizmente Mas a galera que recebeu O Zenfone 5 aqui no Brasil A galera até que Falou que O aparelho recebeu Essa atualização aí Pra melhoria, né? E provavelmente É uma moda automática Você simplesmente Clica no botão Pra tirar foto E a foto já fica aí Deixando você Da cor que é Eu não sei se eles Também tem essa opção Se mexeram nessa opção Pra deixar a foto Com a cor mais viva Mas na versão chinesa Que eu tenho aqui em mãos Eu tenho que mexer nisso aí Pra deixar a cor Do jeito que ela é E é basicamente isso, pessoal Um vídeo só informativo Esclarecendo essas dúvidas aí Porque muita Ah, eu quero comprar A versão brasileira Eu quero comprar A versão chinesa Realmente A versão brasileira Tá valendo mais a pena Porque o preço Que a Asus Colocou aqui no Brasil Pro Zenfone 5 Na versão de 64 GB Tá muito barato Atualmente Tem um período Promocional aí Que você consegue Comprar o aparelho Por R$1.799 A vista Só que o preço real Dele é R$1.999 R$2.000 Na China Você consegue Comprar o aparelho Por R$1.400 E alguma coisa Claro que tem A taxa de importação No caso do meu Eu paguei R$242 Você faz Alguma economiazinha De certa forma Na GearBash Mas Vale a pena Também comprar Aqui no Brasil Porque você sai Com a garantia E tudo certinho Beleza Mas se você quer Economizar mesmo Aí você tem a opção De comprar Na loja GearBash Vou deixar o link De compra aqui Das duas versões Brasileira e chinesa Na descrição do vídeo E você decide Por conta própria Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau